E tem isso da tua mãe te apoiar em todas as decisões, assim, né? Tipo, a minha tá sempre juntão mesmo, assim, né? Tá. A gente debate muito. Às vezes eu tenho uma escolha, assim, eu quero fazer alguma coisa. E ela vem, conversa, ela pergunta. Aí eu… Às vezes eu falo assim pra ela, tenta me convencer de não fazer isso. Porque eu preciso ouvir argumentos contras. Aí ela vai e fala, no fim eu faço, assim, o que eu achar mais coerente, né? Mas várias vezes ela já me… A minha mãe é uma pessoa que me põe o pé no chão, assim. Ela me puxa pra realidade muitas vezes. E ela é tua melhor amiga, né? Nunca foi um tabu conversar sobre nada com ela. Eu gosto de falar que ela foi a minha primeira amiga. Ai, bonito isso. Meu pai também, meu primeiro amigo. Que bonito isso. Eu acho melhor do que melhor amigo, que eu acho que… Não sei. É porque… Sei lá, por exemplo, quando eu falo, ah, meu melhor amigo, não sei, ah… Pensa no Jean, outras pessoas, amigos de infância e tal. Mas assim, quando eu falo primeiro amigo, pô, é meu pai. Porque meu pai foi o primeiro a me apoiar, foi o primeiro a me empurrar pra frente, a me levantar, a secar minhas lágrimas. Meu pai e minha mãe, né? Então, eu penso neles assim também. E sempre conversei com eles sobre tudo, absolutamente tudo. Nunca teve um grande tabu pra falar sobre sexualidade, por exemplo? Ah, no começo é um pouco complicado. No começo foi um pouco complicado, assim. Mas a gente foi entendendo juntos. Entendi. Quando eu contei pros meus pais que eu sou gay, eles não ficaram decepcionados nem nada. Mas o meu pai, ele mudou comigo de um jeito que ele tinha muito mais preocupação comigo. Sim. Ele queria me proteger muito mais do que ele já me protegia antes. Então ele pensou, poxa, eu já tenho medo do meu filho sofrer. Agora mesmo, esse medo foi um pouco amplificado. Total. Então, meu pai mudou desse jeito, por exemplo, comigo. E aí foi entendendo, assim, como é que a gente ia… Que é uma situação nova pra todo mundo, né? Meu pai gosta mais do Leonardo hoje do que de mim. Pelo amor de Deus. Ele puxa… Que meu pai é médico também, né? Então ele começa assim… Cara, eu vi esse fungo aqui no olho. Olha só. E o Leonardo puxa… Ah, eu assisti uma aula sobre isso. Aí tem fungos de tecoscopos lá. E eles ficam conversando. E aí eu e minha mãe, assim… Não, total. Desfriou, né? Entendi. Nossa, que legal ter esse tipo de relação. Porque é uma coisa que a gente falou com divas também, né? Sobre como a representatividade vem desse lugar também. De, tipo, tá tudo bem com a minha vida. Sou uma pessoa que deu muito certo profissionalmente. Tenho uma pessoa que eu amo do meu lado. E isso aqui dá certo. Pra mostrar pra essas pessoas que as pessoas… Muita gente jovem te segue, né? Até o teu público foi mudando de acordo com o tempo. Foi crescendo junto com você. Mas é legal ver que, tipo… Olha, isso pode acontecer comigo também. Tipo, isso é uma vertente muito bonita da representatividade. É isso que eu sentia falta quando eu era adolescente. Eu não assistia ninguém. Ou não conhecia ninguém. Até porque a inclusão digital não era uma coisa que existia ainda. Então, eu não conhecia ninguém que poderia fazer o que eu fazia sendo gay. Mostrando que, ok, sabe? A gente não precisa ser mais ou menos por causa disso. Então, eu sentia falta disso na minha adolescência também. Eu também era meio ignorante, assim. Não assistia muita coisa. Não era muito ligado. Era mais nerdola. Mas eu me identifico muito, assim. Tipo, eu penso na televisão que a gente via. Era o Tom Cavalcante fazendo o Pit Bicha, sabe? Tipo, eram umas caricaturas, assim. Umas coisas surreais. Que eu, pelo menos, não me identificava. É, eu também não. E daí, hoje, a gente consegue ver. Tanto que quem trouxe pra mim essa visão, assim, foi a Lui. Numa entrevista. E que ela falou, cara, eu quero ser um outro exemplo. É, Lui ponto. Ela é incrível. Ela é incrível. Eu sou fã da Lui desde essa entrevista. Eu falo pra ela sempre que mudou a minha vida. Abriu a minha cabeça e foi importante. E é uma criadora de conteúdo que conseguiu passar isso, assim. Então, eu acho que hoje você e vários tantos youtubers. Não só gays, né? Tudo, assim, né? Hoje representam muito e são uma referência pra essa sociedade que tá vindo também. Acho isso muito legal. Que vocês dois falaram sobre isso. Sobre que tem que ser menos, nem tem que ser mais. Que eu tenho um amigo que falou pra mim esses dias de que... Por ele ser bi, ele tem a sensação de que ele precisa ser muito além de tudo pra provar de que ele também é uma pessoa decente. Também é uma pessoa que trabalha. Também é uma pessoa foda. Também é uma pessoa... Sabe, parece que ele tem que ser... A régua é muito maior. A régua que mede ele é muito maior do que a régua que mede uma pessoa hétero, por exemplo. E eu achei isso muito louco, assim. Porque é uma coisa que não passa pela cabeça de quem é hétero, cis, né? Enfim. Porque eu fiquei pensando... Caramba, é isso. Tem essa eterna sensação de que eu preciso provar de que eu sou bom também. Entendeu? Que, tipo, eu sou gay, mas eu sou bom, sabia? Exato. Existe essa sensação que eu nunca tinha reparado que existe isso. E eu achei isso muito louco, assim. Então, acho que quando eu vejo vocês, quando eu vejo divas... Quando eu vejo essa galera, assim, que deu muito certo, que é muito foda, eu penso... Viu, gente? É isso. Você pode... Você não precisa nem ser menos, nem ser mais. Você pode ser o que você quiser. Isso é muito foda. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL